Nesta área aqui é a área mais complicada do lixão. É insuportável a fedentina aqui. Nesse local, a quantidade de restos de animais e do matadouro atrai muitos urubus e a podridão também. Aqui é o Sardas. Lá na frente, começamos a observar a quantidade de urubus próximo ao material que chegou. Aqui tem sangue no chão, onde escorre. Restos de animais. E está aqui a quantidade de urubus nessa área aqui. Do lixão, onde os catadores sobrevivem dessa área. Então está aqui mais uma quantidade de urubus, mais área de sangue. E aqui na frente, o material catado dos catadores de lixo. Está aqui o material para ser reciclado. Exatamente próximo aonde está o material do matadouro. Fica até difícil de falar. Está aqui as bolsas dos catadores. E estamos adentrando aqui ao lixão de areias. Essa é a realidade. Verdadeiro descaso de saúde aqui no lixão de areias. Em Santana do Ipanema, no sertão alagoano.